Deputado Ribamar Araújo, antes de qualquer coisa, um momento de gratidão por essa homenagem aos 100 anos do jornal Alto Madeira. Falo inicialmente, representando aqui, e peço que assim vocês acolham este momento da minha fala, representando a tia Neuza Tourinho, que junto com o tio Luiz e o seu euro, meu sogro, criou a base, mesclada também de ternura, do que é conduzir um jornal. Hoje nós sabemos com muita segurança que a mídia, de modo geral, e particularmente o jornal, com a sua característica e sua natureza própria em veicular não só notícias, mas processar cultura, representa, de fato, numa análise sociológica, o quarto poder. E o Alto Madeira, ele não foi só e não é só um veículo de representação da ordem do dia. O Alto Madeira é, sobretudo, um instrumento, um fator de cultura, porque a cultura é todo fruto do trabalho humano. A família Tourinho realmente criou as bases para que este veículo, não só de comunicação, mas, sobretudo, de cultura, fincasse as suas raízes no estado de Rondônia e passasse a referenciar, inclusive, senhor deputado, a história do nosso estado. Portanto, não só podemos fazer referência a essas duas figuras estratégicas do jornal Alto Madeira, tio Luiz Tourinho e seu Euro Tourinho, mas, principalmente, aqui eu falo em nome de Neuza Tourinho, como uma mulher a representar dentro do Alto Madeira a força da representação de uma Tourinho. Em nome dela, eu agradeço essa homenagem. Em nome dela, que não pode estar presente aqui, eu quero, obrigada, eu quero dizer que a família Tourinho tem fortes bases, mas essas bases, elas são adoçadas pela ternura da mulher e são adoçadas também pela firmeza do caráter feminino. Muito obrigada, deputado Ribamar, por essa homenagem. Obrigada a todos.